Quero todos os brinquedos que eu escondi no desfiladeiro rochoso. Rack, o aprendiz, sentia que o tesouro estava perto, lá dentro da caverna. Ele só precisava recuperar os brinquedos para ficar com a fortuna. Lembro de ter visto um por aqui. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo.